É interessante pararmos para refletir sobre a evolução de Yakuza no Ocidente. Com 15 anos de vida, a série da SEGA só foi atingir o ápice da sua popularidade em 2020, com Yakuza Like a Dragon, que inclusive foi um dos carros-chefes do Xbox Series X ou S, encerrando de vez uma histórica parceria com a Sony desde os tempos de Playstation 2. Aqui no Brasil, o impacto de Like a Dragon foi tão grande que, pela primeira vez na história da franquia, tivemos textos em português brasileiro acompanhando a versão de Playstation 5, lançada em março de 2021. Não há como negar que a adição da saga completa ao Xbox Game Pass também contribuiu para que Yakuza atingisse uma inédita parcela de jogadores no mundo todo. A essa altura, a franquia já se desvinculou dos rótulos genéricos de sucessor espiritual de Shenmue e GTA do Japão. Hoje, Yakuza é simplesmente Yakuza, detentor de uma fórmula muito particular. Lost Judgment, spin-off e sequência direta de Judgment 2018, é mais um exemplo de como a receita pode se adaptar facilmente a qualquer tipo de enredo, demonstrando que Kamuroshu e Jinshu, os dois mapas de mundo aberto em que os jogos se situam, são poços intermináveis de boas histórias. Confira nossa análise do novo título de Ação e Aventura. Lost Judgment tem como destaque um roteiro bastante complexo, com muitas camadas para dar mais densidade à narrativa, que explora os aspectos psicológicos de seus personagens, principalmente suas fragilidades. A segunda aventura se passa três anos após os acontecimentos da primeira, e nos coloca novamente ao lado de Takayuki Yagami, um ex-advulgado de defesa que agora atua como detetive particular. Antes de mais nada, é preciso dizer que não é necessário ter jogado Judgment para poder aproveitar sua continuação, ainda que um conhecimento prévio permita captar algumas referências, dando um pouco mais de contexto às conversas com nomes conhecidos. Yagami é escalado para desvindar um caso em que dois crimes foram cometidos simultaneamente e que o levam ao mesmo suspeito. Afinal, como uma pessoa pode estar em dois lugares diferentes na mesma hora? A história não se apega somente ao acontecimento principal, e de maneira inteligente, costura temas importantes como depressão, bullying, assédio e suicídio, envoltos por uma densa atmosfera de suspense. À medida que se envolve com o caso, o nosso protagonista começa a perceber que os dois delitos, na verdade, estão relacionados a algo muito maior. Em comparação com a série Yakuza, Lost Judgment é muito mais centrada em narrativa e imprime um ritmo próprio na forma como conduz a experiência. Isso significa que os diálogos são mais extensos e aprofundados do que qualquer outro game que sua desenvolvedora já tenha produzido, de modo a estimular uma conexão emocional com todos os personagens, não apenas com Yagami. Na prática, esse apelo emotivo faz com que o jogador realmente se importe com seus aliados, até por ter a ciência de que cada encontro com eles pode ser o último. Em contrapartida, a atenção excessiva à construção de relacionamentos torna a história principal mais lenta e dramática do que deveria ser, e a ausência de textos em português ainda pode acabar desmotivando muita gente que não tem familiaridade com o japonês ou inglês. O conselho de amigo que a gente pode dar é tenha um pouco de paciência quando tiver que dar voltas e mais voltas sem que haja um avanço real no desenrolar da jornada. Alguns diálogos e acontecimentos poderiam ter sido simplesmente descartados para favorecer o ritmo, mas entendemos que isso acabaria comprometendo a duração da campanha. Nos primeiros capítulos, Yagami passa a investigar a fundo um caso de bullying em uma escola, protagonizando algumas das melhores partes da história. Afinal, o detetive já não é lá tão jovem para se enturmar com os alunos, nem é um dos caras mais simpáticos do jogo. Ele ainda se vê obrigado a entrar para um clube estudantil de desvendar mistérios, tendo que ajudar seus aliados mais novos em missões secundárias. Pode não parecer grande coisa, mas o trecho escolar foge do script e ameniza o clima pesado que permeia a experiência, mantendo até parte do humor característico de Yakuza. Com o intuito de ser um exemplo para os alunos, Yagami participa de corridas, usa seu requebrado para surpreender um clube de dança, arrisca sua integridade em lutas de boxe e inscreve-se em aulas de fotografia. É muito bacana ver como essas atividades extras são apresentadas ao jogador de maneira orgânica, servindo como ótimos fillers para quando você quiser dar uma pausa e apreciar o lado mais light de Lost Judgment. No fim das contas, a vida de um detetive não pode se resumir apenas a trabalho, né? Também tem que haver farra e diversão. Ter morado por exatas 43 horas nas duas cidades de Tóquio foi uma das minhas melhores vivências dos games em 2021. Esse foi o tempo que levamos para terminar o jogo, também concluindo muitos dos casos secundários que estão disponíveis. Os cenários nos transportam de imediato às belezas da capital do Japão e fazem valer cada minuto da viagem. É impressionante como Lost Judgment nos aproxima do Japão, como poucos games conseguem fazer. Da mesma forma e na mesmíssima intensidade de Leica Dragon. O motor gráfico Dragon Engine, também utilizado em outros títulos recentes da franquia, continua fazendo milagre, especialmente no que diz respeito à qualidade dos rostos e expressões e ao nível absurdo de detalhes nos ambientes. Se o primeiro game já promovia muitas distrações pela cidade, Lost Judgment é o playground definitivo da produtora de Yakuza. Além de cassinos, lojas de conveniência, restaurantes, fliperamas, minigames e muitos outros passatempos que já conhecemos, e a game pode se esbaldar em corridas de drone, pistas de skate e jogos de tabuleiro, sem contar os inúmeros colecionáveis espalhados pelos dois mapas. O skate, aliás, é um meio de transporte mais econômico e divertido que o tradicional táxi, o que nos incentiva a explorar os quatro cantos de Tóquio à la Tony Hawk, com direito a manobras e tudo. Também não podemos esquecer de mencionar a inclusão de Sonic the Fighters, o primeiro game de luta protagonizado pelo Ouriço, a lista de títulos retrô, além de oito clássicos do Master System, jogáveis pela primeira vez dentro de um game da franquia. A construção de um mundo crível e vivo, onde coisas e pessoas reagem às ações de Yagami, foi pensada para que o jogador tenha sempre um local seguro para respirar aliviado e se entreter quando não estiver desbravando a missão principal. Nem todas as atividades são inéditas. É verdade, muitas foram herdadas de Yakuza Like a Dragon e do título anterior, mas são bem-vindas e igualmente recompensadoras. Lost Judgment honra o beating up tradicional dos jogos antigos de Yakuza, só que com algumas melhorias relevantes. O gameplay flui melhor e traz uma movimentação mais solta, o que acaba favorecendo a execução de combos e finalizações. Yagami incorpora três tipos distintos de artes marciais, sendo o estilo serpente, cuja postura é voltada para desarmar inimigos, a principal novidade. Aqui cada posição tem o seu próprio peso, a sua vantagem exclusiva, então cabe ao jogador determinar quando usá-las. A luta é contra um chefe? O estilo tigre pode servir do melhor, já que amplifica ataque e defesa durante confrontos individuais. Para evitar cair na monotonia, Yagami pode desbloquear centenas de novos movimentos, caçando pontos de experiência na árvore de habilidades disponível em seu celular. A única ressalva que temos não é nem quanto ao combate em si, e sim em relação à frequência com que eles brotam. A porrada praticamente não tem fim, então sempre haverá um grupo de inimigos à espreita, do outro lado da esquina, pronto para interromper sua diversão. Olha, é até possível fugir desses encontros aleatórios, mas há momentos em que você só quer explorar a cidade em paz, nada mais, sem se preocupar em fugir de gangues ou coisas do tipo. Seria interessante se houvesse uma opção para desativar as lutas temporariamente. Ao se aventurar pelos casos de investigação, Yagami tem à disposição um vasto arsenal de itens, como um amplificador de sinal para reconhecer a origem de sons, um detector capaz de identificar a presença de outros dispositivos tecnológicos, disfarces no melhor estilo Hitman, e até um doguinho de raça Korg, treinado para farejar pistas. Já o aplicativo Buzz Researcher, desenvolvido pelo amigo hacker do protagonista Tsukumo, permite buscar palavra-chave nas redes sociais, o que facilita a busca por evidências e informações valiosas. Naturalmente, há métodos não ortodoxos, como escalar prédios e invadir lugares sem ser visto, além de rastrear e perseguir potenciais suspeitos. As mecânicas de stealth, inclusive, são bem simples e não agregam muito, mas são bem-vindas por darem outro tom ao gameplay. Existem casos que parecem simples, mas exigem o uso de praticamente todos os gadgets oferecidos ao nosso herói. Gostamos bastante que o jogo faz bom uso de todas essas ferramentas, criando missões criativas e originais, que requerem um verdadeiro trabalho de investigação para serem concluídas. O que Lost Judgment tinha de fazer, ele fez. Equilibrou uma narrativa bem escrita, com sistemas aprimorados de batalha e investigação, proporcionando uma das melhores experiências que a produtora de Yakuza já criou. A forma minuciosa como os personagens são desenvolvidos no decorrer da história, ainda que certos diálogos objetivos se estendam mais que o necessário, permanece sendo o grande pilar que sustenta a estrutura desse spin-off. Agora o que nos resta é torcer para que o saldo positivo de Lost Judgment nos traga um terceiro game. E é isso pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Eu sou o Derek Keller e fica aqui meu grande abraço para vocês. Valeu!